Tudo é como um dia E digitar, reseta o tempo Certo, essa é uma missão E a outra, você vai ter que finalizar o orb aqui Beleza, tem um orb, você vai finalizar o orb Chegando lá no final, vai ter o item que você está resgatando Então, você vai ter que finalizar o orb, certo? E vai ficar esperando lá Quando der os 30 minutos ali Aí você vai estar conseguindo resgatar o item Certo, galera? Galera, vão ser 5 mil cópias desse item, beleza? Então, galera, é só aguardar aí Eu vou estar deixando o link aí do mapa E o link do item, beleza? Quando for 2 horas da tarde Vocês vêm aí, tem que entrar no mapa Que já vai estar liberado, certo? E tenta fazer a missão, galera O que eu achei que vai ser complicado é o quê? Não falar por 30 minutos, né? Sempre chegam os caras ali e acabam escrevendo Beleza? O orb Dá pra fazer, galera, entendeu? Não deve ser difícil Não sei como que é, mas eu acho que não é difícil Não tive acesso ao mapa ainda Porque está trancado, beleza? A criadora do item só vai liberar Quando for aí o evento Que é 2 horas da tarde, beleza? Galera, qualquer novidade sobre esse item Eu trago pra vocês, beleza? Se falar aí que vai mais cedo ou mais tarde Eu trago pra vocês Eu tô de olho aí, né? Que eu sou tipo um detetive Eu tô investigando aí, beleza, galera? Aí, qualquer novidade eu trago Mas já tá confirmado Vai ser 2 horas da tarde E são 5 mil cópias Beleza? Pode acontecer de adiar, né, galera? Sempre acontece, né? Imprevistos acontece, né? Certo? Mas já tá certo pra sair hoje, galera Às 2 horas da tarde 5k de cópia Então dá pra tentar pegar uma cópia aí, galera O problema que eu achei É só escrever aqui, né? Pelo orb dá pra nós fazer O problema é escrever Certo, galera? Então vamos aguardar aí Até as 2 horas da tarde O mapa tá no liberado Nós entra lá e vê o que tem que fazer lá E tenta pegar o... Beleza, galera? Então, galera, é isso Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau! 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 Tchau!